Até a dificuldade de acesso aos serviços de saúde estão entre os principais motivos para o atraso ou então recusa a lhe vacinal. Desde 2016 o país apresenta queda nesses índices e hoje todos os imunizantes estão abaixo da meta, incluindo aqueles para as crianças, o que é preocupante por si só, a gente repetidas vezes aborda esse assunto aqui na Band News FM. Para a gente repercutir um pouco aqui desses dados, falar um pouco sobre esse assunto, a gente começa aqui agora com a médica infectologista, professora do curso de medicina do UNBH, Raquel Bandeira. Tudo bem, Raquel? Como vai? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente te agradece. Raquel, eu queria começar por esse dado que achei alto, medo de efeitos colaterais dos imunizantes, razão apontada por 84 pessoas para não tomar vacina ou estar com a vacina atrasada. O ter medo de vacina, a gente sabe que tem gente que tem uma fobia ali da agulha em si e tudo mais, aquela coisa, mas parece ser um número muito alto que está inserido até num contexto que a gente está vivendo, viveu recentemente aí de descrédito com relação às vacinas e tudo mais. Esse número é realmente alto, como tem essa percepção, ou está dentro de um esperado? O que você consegue falar a partir desse índice? Eu penso que esse medo está extremamente elevado e ele é muito ruim, muito deletério para manter a nossa cobertura vacinal do jeito que a gente precisa para proteger de circulação de doenças graves, doenças vacináveis. Então, isso é um fenômeno mais recente que está acontecendo, o Brasil não é o único que está passando por isso, muito pelas fake news e os efeitos adversos que as pessoas têm medo relacionado à vacina são efeitos adversos que não são relatados pelo uso da vacina. São muitos efeitos falsos, propagandeados por corrente de WhatsApp, informações falsas que circulam na internet. Então, realmente é bem elevado. Raquel, quem fala é Murilo, mas é uma grande contradição, porque as vacinas salvaram vidas e continuam salvando, quando se pensa na Covid. E mesmo assim, a gente vê, isso que o Lucas relatou e você também já falou, essa questão das pessoas cada vez mais associando algum tipo de dano colateral, alguma coisa assim, às vacinas. Eu queria que você enfatizasse mesmo, de forma bem clara para o nosso ouvinte, não há nenhuma comprovação desse tipo de efeito colateral. Eu digo esses efeitos colaterais que as pessoas alegam, infartos e outras doenças assim, que as pessoas, né, do coração, coronarianas, enfim, pessoas estão alegando que estão tendo por causa da vacina. É, e é até interessante, Murilo, eu trabalho num hospital daqui de Belo Horizonte com um paciente no consultório e falou assim, não, meu primo me falou que tem muita gente internada em tal hospital por causa de infarto, por causa da vacina de Covid. Tô com medo de tomar. Aí eu falei assim, não, não tem ninguém internado nesse hospital por causa de vacina de Covid infartado, porque eu trabalho nele, eu sou infectologista nesse hospital e eu conheço todos os casos, porque reação vacinal, reação adversa, vacina, ela abre, a gente tem que preencher uma ficha de notificação para avisar para o Ministério da Saúde, ela abre uma investigação super extensa, realmente, para ver se aquilo, se a vacina teve realmente alguma relação com aquilo, porque a gente tem relação de causa e efeito, tomei a vacina e tive um efeito adverso, ou a relação que é uma relação temporal, tomei a vacina e depois, por exemplo, tive um infarto. Por quê? Porque eu já ia infartar, porque eu já sou, já tenho colesterol alto, já não faço atividade física, já ia infartar de todo jeito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente está se vacinando agora mais frequente com a Covid, a gente tem uma vacinação que está praticamente anual, com dose de reforço, a gente que tomou há quatro meses, está tomando outra dose de reforço, então, é mais comum as pessoas terem eventos, por exemplo, cardiovasculares, que é a doença mais comum no mundo, e perto de uma dose de vacina, por exemplo, de alguma coisa. Agora, a gente vai vacinar para a gripe, então, daqui a pouco, as pessoas vão infartar por causa da vacina na gripe? Não, porque elas infartam normalmente, né? E aí, é interessante da Covid, porque a gente viu muito, muito, muito infarto e doença cardiovascular, por exemplo, AVC, né, o derrame, causada pela Covid. Então, quando a gente teve o pico daquela onda delta, né, que foi em abril de 2021, vários pacientes chegavam com infarto ao hospital causado pela Covid, porque a Covid, ela tem um fator disso, que ela aumenta a chance de ter infarto, e não a vacina em si. Então, quando a gente vai comparar infarto, não é consequência da vacina de Covid, não é o efeito adverso relatado. Mas, mesmo assim, se a gente for comparar com as pessoas que tiveram infarto pela Covid, é infinitamente maior, e ninguém fala disso, né, ninguém lembra disso quando vai propagar notícias falsas pela vacina. Raquel Bandeira, médica infectologista, Raquel Luciana falando com você. Raquel, a gente tem um exemplo disso, né, sobre essa recusa da vacina, sobretudo em relação ao público infantil, que é difícil alcançar aquela meta, né, de vacinação. Qual a orientação que você deixa para os pais, ou alerta, em relação a isso? Para além da Covid-19. É, as vacinas, né, elas salvam vidas, e elas salvaram muitas vidas ao longo da história da medicina, né? Nenhuma doença viral, infectocontagiosa, foi controlada com qualquer outra medida que não seja a vacinação. Como, por exemplo, poliomielite, sarampo. A gente vê voltando essas doenças que deveriam estar enterradas há muito tempo, justamente pela queda da cobertura vacinal e o medo dos seus pais de vacinarem as crianças. O que eu posso falar é vacine as suas crianças, as crianças são seguras. Eu tenho uma filha de 2 anos e 4 meses, eu vacinei ela para a Covid, já coloquei até no meu Instagram a foto do cartão de vacina dela para provar realmente que a vacina é segura e é eficaz, e fiquei muito feliz dela poder ir ao circo na semana passada, e eu fiquei muito tranquila dela ir ao circo, porque eu sabia que ela estava vacinada e ela poderia se proteger, porque as crianças fazem doença grave pela Covid e por outras doenças e é muito triste você ter uma criança internada no hospital, você perder um paciente com uma doença que tem vacina e é tão simples de prevenir. Então, vacinem seus filhos, não tenham medo, pense na saúde deles sempre em primeiro lugar e procure sempre informação de qualidade, que vocês vão ver que não existe isso que está acontecendo. Isso aí é tudo fake news, vai resolver. É, de fato. É importante a gente sempre martelar esse assunto aqui mesmo e aqui na Bande News a gente sempre vai ter espaço justamente para essa discussão. A gente conversou aqui na Bande News com a Raquel Bandeira, médica infectologista, professora do curso de medicina do UNI-BH. Raquel, muito obrigado pela conversa, uma boa semana aí. Muito obrigada, boa semana para todos e vamos tomar vacina, gente. É isso aí, bora se vacinar, gente.